Agora já foi, eu acho Tô gostando de fazer um pouco Não, foi Acabou Não, já foi A gente não colocou, meu filho Oh, meu Deus Que legal, minha mãe, tá aqui filmando com essa coisa assim, minha mãe Acabou Acabou, minha mãe, que tá desconfiado O que que é isso aqui, tá agora ali Eita, meu Deus Tchau